E olha só, cerca de 20, 26% dos brasileiros são afetados pelas muitas consequências provocadas pela hipertensão arterial. Especialistas fazem um alerta e explicam a importância de manter hábitos saudáveis para prevenir esse mal nas mais diversas etapas da vida. É o que você vai acompanhar agora nessa reportagem de Bruna Leão. Uma doença silenciosa, mas que pode trazer muitas complicações. A hipertensão tem diversas causas e afeta cerca de 20% dos brasileiros. A hipertensão é uma doença multifatorial, ela tem muitas causas e ela se caracteriza pelo aumento mantido da pressão arterial. Devemos lembrar que a medida da pressão arterial uma vez alta em um momento específico não determina o diagnóstico de hipertensão. O diagnóstico de hipertensão é feito pelo médico em pelo menos duas consultas diferentes. A hipertensão na grande maioria das vezes ela é sem sintomas, ela é assintomática e só quando ela já está levando a certas complicações é que o paciente vai sentir. Foi após um derrame cerebral que o senhor Amaral descobriu que tinha hipertensão, depois de muitos check-ups e que a doença vinha causando outros problemas de saúde. E aí ele teve que fazer uma severa mudança de hábitos, especialmente na alimentação. Eu fumava muito, né? Muito. Aí eu não procurava médico, nada, eu fazia exame de nada. Aí um dia eu dei o derrame cerebral. Aí quando eu dei o derrame cerebral eu fiquei sempre acompanhando os médicos, né? Até que enfim eu senti mal no coração, tinha que fazer uma ponte safena. Essas complicações para a saúde do coração, até mesmo o AVC, são comuns em pacientes não tratados. A hipertensão é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. Se estima, por exemplo, que de cada paciente, de cada 10 pacientes que tem um AVC isquêmico, 8 são hipertensos. Então o hipertenso não controlado de hoje é provavelmente o paciente que vai ter infarto amanhã, que vai ter AVC amanhã e que vai ter doença renal principalmente amanhã. A atividade física e a melhoria da alimentação são passos importantes para o controle e até mesmo para retardar o aparecimento da doença. Lição que seu Amaral aprendeu. E o senhor teve que mudar muito, assim, os seus hábitos, a sua rotina? Mudei, eu deixei de comer coisa gordura, que logo eu não gosto de nada com gordura, né? Comer salgado, eu comia muito, hoje eu estou quase no zero, né? Deixei o cigarro que eu fumava muito, né? Isso eu deixei de ver mesmo. Aí eu aconselho toda a faixa etária, jovens e idosos, procurar sempre médicos, cardiologistas, todo tipo de doença, porque a gente, às vezes, é bom que a gente sabe o que tem, né? Existem alguns hábitos que, ao serem tomados, podem diminuir a progressão da doença e até retardar o aparecimento dela. Evitar o tabagismo de qualquer forma, não existe dose segura para tabaco e nem de cigarro eletrônico, não existe dose segura. Uso de álcool no mínimo possível, controle do peso, atividade física, redução do sal, são alguns dos elementos que podem ajudar a diminuir a progressão da hipertensão arterial. O tratamento é o uso contínuo do medicamento aliado com a mudança dos hábitos e, para isso, é necessário ter muita disciplina. Lembrar que o tratamento da hipertensão tem dois elementos principais. O tratamento não medicamentoso, que é este que eu me refiro, controle de peso, atividade física, redução do consumo de sal, isso é tão importante quanto o remédio. E, segundo, para os grupos que já precisam de medicação, uma medicação diária, uma ou duas ou três medicações diárias, mesmo que você não sinta nada. Tá aí, gente. Olha, o equilíbrio, ele é a base de tudo. Tudo que você fizer na sua vida, você tem que manter esse equilíbrio para você conquistar a saúde. Queira ter qualidade de vida na terceira idade, na velhice. Essa reportagem, esse dado, ele é bem preocupante. Por isso que a gente foi em busca de trazer esse material aqui para o Balanço Geral Manhã, para orientar você de casa. Busque o equilíbrio, faça exercício físico. Eu sou uma pessoa que eu morro de medo e doença. Todos os dias, eu tenho uma rotina bem complicada. Eu acordo três e meia da madrugada, trabalho até umas oito horas da noite. E todos os dias, eu tento encaixar o máximo possível exercício físico. Por quê? Porque, gente, essa rotina corrida, ela é um combo. Junta-se aí sua alimentação ruim, vida corrida, sem tempo para nada. Olha, é um combo perfeito para a doença. Então, assim, faça a sua parte, se ajude. Tire um momentinho ali do seu dia para dar aquela volta em torno da casa. Já serve. Faz um exercíciozinho ali, devagarzinho aos poucos, uma caminhada, uma corrida, vai para a academia. Dá o seu jeito. Mas isso é importante para você garantir qualidade de vida na sua velhice. Essas doenças aí, olha, a partir do momento que você adquire elas, você leva aí para o restante da vida. E por vezes, né, gera situações aí que podem te levar ao óbito. Então, tá aí esse recado. Mais cuidado com a sua saúde, tá bom? O Balanço Geral Manhã também é prestação de serviço.